O avanço da vacinação permitiu a retomada de todas as atividades, porém, os setores considerados menos essenciais ainda vivem desafios. Afinal, depois de tanto tempo sem atuar, é preciso encarar o novo mercado de trabalho. Então está sendo um momento para nós complicado porque os nossos ganhos também diminuíram por conta da questão principalmente do custo de combustível. Como a gente toca muito fora daqui, a gente tem um deslocamento, tem um custo para ir até lá. E hoje o que está pesando para nós é a questão do deslocamento mesmo, porque a gente não conseguiu repassar todo esse aumento que a gente teve do combustível para o contratante. Então nós estamos tendo que absorver uma parte desse custo, porque eles também passaram por um momento onde eles também não estavam podendo trabalhar, muita gente fechou, sem falar no custo da inflação, que diminuiu o nosso poder de compra, enfim. Para amenizar as dificuldades desse reinício, a Secretaria de Cultura do Estado idealizou um edital. Trabalhadores da cultura dos municípios gaúchos são contemplados com um auxílio emergencial, sendo uma parcela de R$ 800. O edital é destinado a pessoas físicas. Desde que as pessoas, para que elas possam ter acesso a esse valor, elas precisam cumprir alguns critérios. Quatro deles são os mais importantes, foram definidos pela Secretaria de Estado da Cultura. E ele não se aplica, então, a servidores públicos ativos ou inativos em qualquer esfera, trabalhadores com carteira assinada, aposentados ou pensionistas e menores de 18 anos. Em discussão com a comunidade, aqui em Flores, a gente chegou aos seguintes critérios, além desses quatro que a gente precisa respeitar. Ele só será aplicado, só será fornecido, concedido a pessoas residentes e domiciliadas aqui em Flores da Cunha, e pessoas que estejam cadastradas no Cadastro Municipal de EIT e Agente Cultural. Nesse momento em que a gente está tendo essa retomada lenta e ainda tendo essas perdas por questões de custo que a gente não está conseguindo recolocar, enfim, sempre é positivo. E acho justo nesse momento que a gente tem um retorno dessa contribuição que a gente faz. Além da contribuição do que a gente entrega para a sociedade como arte, também tem a questão da contribuição fiscal que a gente contribui e acho que é importante nesse momento a gente ter um retorno disso também. As inscrições para receber o auxílio vão até o dia 1º de março. Os florenses que desejam participar devem seguir dois passos. Então, o primeiro passo, as pessoas devem se cadastrar no Cadastro Municipal de EIT e Agente Cultural, que está disponível lá na área do Departamento de Cultura e no site da Prefeitura Municipal. Feito isso, o edital vai dizer quais são os outros documentos e todos os critérios para que a pessoa possa se beneficiar. Fante Bebidas Vinhos, sucos e destilados Está na sua mão economizar App Meu André Aça Para toda a família